Torce para o seu goleiro finito que só salvou o leão tantas vezes, olha o balão! É no jeito! Gol! É do águia, é do águia, é do águia! Voando além do infinito nesta final! Abre o placar em cima do Clube do Remo, num tapa, espetacular do balão Barabá, com o pé direito!